ou não põe desgraça caracas ou só põe hp em defesa seu burro quero deixar claro pra vocês que o conteúdo gerado aqui é de autorização do filho de uma que veio três vezes na live me pedir pra poder fazer o conteúdo lembrei disso é uma brincadeira é um forfã e ele está de acordo uma de 25 aqui também também estranha tá já tinha visando é o rei de viu gente para quem chegou agora 15 de speed 22 de speed 15 de speed idiota por que idiota é lamentável adivinha adivinha onde tá roda com a speed de hp filha da mas isso é impossível o cara chegou um de speed eu vou passar mal o saco o que sacanagem velho ai mano tá chorando um de speed me quebrou mano eu não esperava velho não consegui botar 100% de res no boneco com res né desgraçado o que que te impediu de pôr nele anda pra mim não sei você não queria fechar 100% de res não desgraçado tá aqui do lado filha do mal tu é cego desgraça um do lado do outro irmão um do lado do outro tem 83 de resistência aqui você tem 8 essa runa aqui ó tem 25 25 filha de uma desgraçada você ganha 17 que é exatamente o que você precisa pra fechar 100% de resistência pegue nenhum deus menor tá muito certo tá do seu lado mano é beba ou não sabia meu deus mas que é oi dá uma merda dá raiva tá ok ok Tá, mais ou menos, vamos fazer um cálculo de como é que ela tá aqui Vamos analisar A ideia dele, pelo que eu entendi, era meio que dar o speed Porque ele jogou muito speed nela E ela não dá o speed do jeito que ela tá, certo? Então, não serviu as linhas com o speed Segundo, ela não tem HP pra ficar viva Então, você ter life steel Sendo que se você tomar uma pancada e morre Na minha cabeça, não entra não Que life steel é esse que você vai dar? Se você apanhar, você morreu Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha Pra piorar, pra dar life steel Tu precisa gritar Aí tu tá pensando que com 27% Resumidamente, você não runou ela Você enfiou 6 runas no c... Ai, que delícia O moleque fica bom de violent O moleque fica bom de despair Não precisa de dano Tu pode colocar HP ou ataque Tu poderia usar, por acaso, até uma runa de HP na 6 Você resolveu tuchar as runas dela Completamente no c... Auto set de runa Meus parabéns Vale a pena perder 6k pra completar 100% de res Claro que vale o filho da... Eu vou fazer uma análise Pela 20ª bilionésima, 19ª, 15ª vez Sobre precisão e resistência A desgraça da sua precisão Extermina, deleta, some, acaba com a b... resistência Você entendeu isso? Não Se eu tenho 100% de precisão e você tem 100% de res, você tem 0% de res Seria isso Porém, neste jogo Quando você termina de diminuir a desgraça da resistência do cara Não tem como ele ficar com menos de 15 O jogo não deixa Então, fazendo um cálculo matemático muito rápido Eu só vou precisar de 85% de precisão Pra mim eliminar 100% de resistência Porque se eu tirar 85 de 100, ele vai continuar com a desgraça do 15 Então, se eu quero pôr resistência num boneco Faz algum sentido Se eu não fechar o 100% de resistência Seu filho é do mar... Cê consegue entender isso, seu jumento? Ou você põe a... Do 100% de resistência Ou não põe desgraça Caracas Ou só põe HP em defesa, seu burro Que maldade, cê ficou comigo Cê consegue entender isso agora? Ou é 100, ou é nada Acabou! Se você parou no 80%, vai tomar no seu c** inútil de merda Tu enfiou sua resistência no rabo Cê conseguiu entender isso? Ou é 100, ou é 100 a resistência? E ponto, acabou Não tem erro É isso Cê entendeu a matemática agora? Esquece essa merda aí Se não, cê só pega HP e defesa Que cê não vai resistir a desgraça nenhuma mesmo Acho que agora a gente foi claro Pelo amor de Deus Nossa senhora, meu bagulho que me dá raiva Vai ver um moleque com 70, 80% de res Sendo que não vai ter nenhum status extra Tipo assim, cê tem 70, 80% de res Pra combater como uma líder Legal! Faz sentido! Não é... Seu caso não, filha de uma... Cala a boca! Eu espero de coração que cês tenham entendido isso Assim, definitivamente Infelizmente é assim que é essa mecânica do jogo A res, ou tu vai pra 100% ou tu vai pra 100% Não tem erro Ou não põe... E fica só com os 15% que o jogo te dá E é isso Entendeu? E lá vamos nós Como que eu vou explicar pra esse desgraçado Como é que funciona um raciocínio de... Vou tentar fazer uma escala pra você aqui Rápida Uma runa azul consegue pegar 18 speed Com grind ela vai até 22 Tudo que passar disso aí Normalmente é runa de starter Não sabia E quando eu digo starter Tem starter de Violent Um pintor, por exemplo Quanto mais rápido tiver, melhor Em Miles, por exemplo Ela é seu starter, irmão Bom, aí agora você me calou Ou por um acaso Você poderia, talvez Tá enfiando uma runa de 26 do olho do seu c*** De novo! E de novo, filha de uma... Chato pra c*** Tá enfiando no c*** Já tá largo Você não tem mais que preocupar Já entra lisinho Só que ó Como é que é, rapaz? Que delícia Vou pegar só uma vinha Gente, 26 Seis na runa aí Seis! Seis! Acaba, pelo amor de Deus! Irmão Deixa eu te explicar mais uma vez De maneira bem simples Desgraçado Qual a chance De eu conseguir uma runa boa Nesse slot aqui Não tem E sempre vai ter HP Flat Sempre! Não tem como trocar Só vai trocar o substato Em comparação Com uma runa dessa E aqui a gente tem E aqui a gente tem Def Flat Ataque Flat HP Flat Precisão Resistência Def por cento HP por cento Ataque por cento Tudo isso? Você consegue entender, ô filha? Tu me enfia a desgraça do marrona no exotipar No c*** Que nem você tá fazendo aqui agora? Você consegue entender A raridade de uma desgraça do marrona dessa Só porque era exotipar? Ou você ainda não conseguiu entender o conceito disso? Que que eu falo? Que você tá enfiando uma runa no c*** Que nem essa daqui no Oliver Não desceu na sua cabeça ainda Só pra eu entender Não conseguiu entender? Só pra eu saber Não Então que você f*** Hoje em dia quem tá no YouTube Não esquece, mano O comentário é muito importante Pra engajamento, viu mano? Deixa um likezinho Deixa qualquer comentáriozinho Que você poder deixar Ajuda para o... Certo? Valeu